Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nath e no vídeo de hoje eu vou arrumar a minha mala para viajar aqui junto com vocês. Eu moro hoje em São Paulo, mas eu sou natural de Salvador e eu estou indo pra lá amanhã pra passar o carnaval. Vou passar 10 dias em Salvador e vou arrumar a minha mala de mão aqui junto com vocês e aproveitar pra dar algumas dicas de como é que eu faço pra arrumar a mala e caber tudo que eu preciso em pouquinho espaço. Já vou começar a separar ali as coisas pra gente ir colocando na mala, mas dando o contexto aqui da viagem. Então não é uma viagem super turística e que vai me exigir muitas roupas aqui diferentes pra passear durante o dia na cidade e ir pra lugares chiques durante a noite. Vai ser uma viagem simples, a gente está indo pro carnaval. Hoje é 9 de fevereiro, eu viajo amanhã no dia 10 e o carnaval começa no dia 16, que é na próxima quinta-feira. Então eu vou passar alguns dias lá trabalhando, normal, vivendo normalmente. Vão ter dois dias que a gente escolheu sair pra curtir o carnaval e a gente deve ir à praia também e retornamos no dia 21 pra São Paulo logo cedo. Então eu vou passar 10 dias completos lá de 10 a 20, já que 21 de manhã cedinho a gente já volta pra casa. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de arrumar a mala é olhar a previsão do tempo. Eu nem precisaria olhar pra saber que lá vai estar calor, porque estamos no verão e é em Salvador, né? Mas é muito importante saber qual a previsão do tempo pra escolher as roupas adequadas. E eu sempre arrumo mala na véspera mesmo da viagem, que é o tempo certinho, arrumou, perto de viajar. Eu geralmente coloco as coisas que eu uso mais, então eu preciso já colocar na mala próximo da viagem. E a gente garante que a previsão do tempo vai estar o mais certinha possível. Então vamos lá, já vou pegar a mala, começar a separar as coisas aqui pra colocar na mala. Até o momento minha mala se resume a isso aqui, que tá aqui em cima da cama. Eu ainda vou reduzir a quantidade de coisas, mas como é que minha mente funciona quando eu tô montando mala. A maioria das coisas que eu tenho são lisas, eu gosto mais porque é mais fácil de combinar. Acho que a única coisa estampada que tem aqui é esse macatinho. De resto, as peças são lisas. Então aqui eu coloquei um vestido mais arrumadinho, que eu consigo sair lá, tanto durante o dia quanto à noite. Então ele tá aqui. Aqui eu coloquei dois macaquinhos, porque aqui eu posso usar tanto pra sair também de dia, ou então pós-praia. Eu acho que é uma peça boa de vestir. Aqui são todas as camisetas e crópedes. Eu tenho muitas camisetas dessas caneladinhas que eu gosto muito e crópedes e tenho essa blusa aqui, que ela é um pouquinho mais arrumada. Então dá pra eu usar também lá pra sair também, tanto de dia quanto de noite. Aqui é uma saídinha de praia, uma camisetinha assim pra usar por cima. Tô levando esse chapéu e dois biquínis. Esse short aqui está brilhando horrores na câmera. Eu comprei na Shopee pra tentar usar lá no carnaval, no dia que a gente for sair. Eu vou levar, mas não garanto, não sei se ele vai ficar bom. Aqui eu coloquei roupa de treino, então eu coloquei dois conjuntinhos de short, top e blusa. Também lisos, eu consigo usar entre eles, apesar de eu não gostar de usar conjuntos que não são conjuntos. Então, muito provavelmente, eu usei certinho mesmo, né? Aqui eu tenho um conjunto, aqui eu tenho outro e eu consigo lavar. A depender eu reduzo pra um só, porque dá pra lavar, usar e lavar todo dia. Aqui eu tenho pijama. Aqui é a coluninha dos shorts. Eu tenho três shorts jeans aqui. Acho que eu vou reduzir pra dois. Até tirei do corpo esse que eu tava vestindo. Seria bom ter lavado aqui antes de lavar, mas qualquer coisa eu lavo lá. Mas talvez eu lave esse e esse, que são os que eu gosto mais. Aí eu tenho esse aqui que tá em stand-by. Aqui é uma sacolinha de praia, que ela é bem compacta. Eu gosto muito de lavar isso em viagem, então eu vou levar essa pequenininha. Essa pochete eu comprei na Shopee também, pra usar no carnaval, então também vou levar. E essa aqui pra usar dentro do short. Inclusive fica a dica, se você vai pro carnaval de Salvador, ou qualquer festa assim grande, essas que eu chamo de porta dólar, né, pra gente colocar debaixo da roupa. Essa aqui na verdade eu uso pra fazer exercício, mas vai funcionar bem pra isso também. De calça, a única que eu vou levar é essa aqui, que tá amassada. Eu vou passar ferro ainda, tava no varal. Eu vou vestida, inclusive. Acho que eu vou com essa camisetinha que tá aqui. E se eu precisar usar calça lá, eu uso ela. Então ela é uma calça bem fresquinha, não é muito grossa. Eu consigo usar durante o dia ou à noite, e com todas as camisetas que estão ali. Uma dica também pra ser levada em consideração na hora de montar a mala, que eu considero bastante, é a quantidade de peças que combinam entre si. E de ocasiões que você consegue utilizar. Então levar uma roupa que você consegue usar tanto de dia quanto de noite, que você consegue combinar tanto com short quanto com calça. Então isso também faz a diferença na hora de montar a mala pra não levar tanta roupa assim. Então já separei aqui basicamente tudo que eu vou levar. Ainda eu vou reduzir em termos de quantidade. Eu acho que tem muita camiseta aqui, muito cropped. Não preciso de tudo isso. Então vou dar uma limpa aqui ainda e já guardar. Aí de sapatos, eis a questão. Eu vou de tênis, com certeza, e preciso de um tênis pra ir pro carnaval. Então acho que o tênis que eu vou usar pra ir pro carnaval é esse aqui, que eu vou levar. E o mesmo tênis que eu vou na viagem vai ser o tênis que eu vou usar pra fazer exercício. Então acho que eu vou levar um único tênis. E aí coloco na mala uma rasteirinha também, que aí eu consigo usar lá durante o dia. E tem uma rasteirinha minha que ficou em Salvador, dessa última vez que a gente foi. Eu acabei esquecendo lá, então eu também consigo utilizar. Então vai ser isso. Coloquei desse lado de cá todas as roupas. Então o que é que tem aqui? Tem três shorts, sendo dois jeans e um que eu vou usar no carnaval. Dois conjuntos de treino. Dois macaquinhos. Um vestido. Seis camisetas. Dois biquínis. E um pijama. E aí, pouca coisa, muita coisa. Eu acho que tá bom. Vou com essa calça que eu falei aqui com vocês. Então eu já consigo usar lá também se for necessário. E qualquer coisa a gente lava. Aí do lado de cá, eu tô colocando. Coloquei essa bolsa pra usar lá no dia a dia. Aqui o porta dólar pra usar na festa. A pochete. Na festa não, né? No carnaval. A pochete. E aqui dentro desse saquinho tem o tênis. Uma rasteirinha. E uma sandália havaianas. Aí eu tenho essas duas necessaires também pra colocar aqui. E finaliza. De necessaire, o que é que eu tô levando aqui dentro? Aqui, primeiro, é a minha necessaire de maquiagem. Eu sou bem básica, gente. Como vocês podem perceber. Quase nada aqui. Mas só realmente o que eu posso querer utilizar lá. Então eu tô levando uma base. Um pó. Um primer. Essa paletinha aqui de contorno, iluminador e blush. Que aí eu consigo tentar usar pra sombra também. Não vou levar nada além disso. Aqui tem um corretivo. Máscara. Gloss. Lip balm. Uma opção de batom. E as esponjinhas aqui de maquiagem. Isso é o que eu tô levando. Aí essa aqui é a necessaire geral. O que é que eu tô levando? Sabonete. Uma saboneteira. Protetor solar facial. Um shampoo. Travel size. E o spray multifuncional da Hidratei. Que ele serve, inclusive, como condicionador. Mas também eu tô indo ficar na casa da minha mãe, né? Lá tem shampoo e condicionador. Então eu uso lá tranquilamente. Não vou colocar aqui na saco. Aqui tem hidratante corporal. Desodorante. Esses dois potinhos aqui. Nesse tem o hidratante facial. Olha bem líquido. Mas dá certo dentro desse potinho. E aqui é um cleansing balm. Pra limpar o rosto. Se tiver com maquiagem. Ou protetor solar. Aqui um olhinho de cabelo. Enxaguante bucal. Sabonete de rosto. Espreizinho com aloe vera. Que eu gosto de usar no rosto. Eventualmente. Também na praia. Se acontecer de pegar muito sol. Enfim. Perfume. Esse produtinho aqui da Simple. Que é anti-inflamatório. Se surgiu alguma espinha no rosto. E escova de dente. Essa é a minha necessaire de coisas gerais. E uma curiosidade sobre mim. É que eu não gosto muito de embalagens. Tipo essa assim. Que a gente coloca as coisas. Eu dou pouca sorte. Geralmente vaza. Então eu prefiro embalagens que já são do tamanho. Né? De viagem. E priorizo comprar. Então aqui por exemplo. Tem o sabonete. O hidratante. Shampoo. O condicionador. Aí leva também. As coisas que já são do seu tamanho. Próprio pra viajar. Aqui o olhinho também. Já pequenininho. Então eu prefiro ter as coisas. Já nesse tamanho. Então essa aqui. É a necessaire. Necessaire aqui. É a minha necessaire de praia. Que ela já fica montada gente. A vida inteira. Ela já fica no armário assim. Arrumada. E quando eu vou. Pra ocasião. De praia. Eu só coloco ela na bolsa. E tá pronto. Daí a gente tem. Protetor. Tem dois aqui. Tem esse. Tem esse. Porque esse tá bem no finalzinho. Então. Já vou acabar lá mesmo. Jogo fora. Esse aqui também. Tá bem no restinho. Já não dá mais pra ver nada aqui. Mas esse protetor é perfeito. Aqui eu tenho dois produtos. De cabelo. Que aí eles estavam em embalagens muito grandes. E eu coloquei nessas pequenininhas. Facilita assim. Aqui é um bronzeador. Protetor. Que eu nem uso. Quase nunca. Protetor facial. E protetor labial. E um pente sempre. Então essa. Nessa série já fica montada aqui. Eternamente. Tá aqui mochila e mala prontíssimas. Finalizei a organização da mala. Então pra sintetizar aqui. Como é que eu penso né. Pra estruturar a mala. Primeiro. Quantos dias a gente vai ficar. E quanto de espaço a gente tem. No final do ano por exemplo. A gente levou uma mala grande. Né. De 23 quilos. Então foi muito mais tranquilo arrumar a mala. Então tem espaço. E quantos dias a gente vai passar lá. Daí a gente olha a previsão do tempo também. Pra saber aqui. Qual tipo de roupa a gente deve levar. E que tipo de viagem também é. Né. É uma viagem mais turística. É uma viagem mais familiar. Você vai ficar em casa. Você vai sair bastante. Os lugares são mais arrumados. São mais simples. Então tudo isso faz diferença aqui na hora de arrumar. Como eu vou passar carnaval. Então ou eu vou estar na rua né. No carnaval. Ou na praia. Ou em casa trabalhando. Essas são as três opções. Eventualmente né. Sair pra algum lugar. Durante o dia. Ou durante a noite. Então conseguir arrumar bem. A mala sim. E uma coisa que é muito importante. Prestar atenção também. É se no lugar você vai conseguir lavar roupas. Então não me preocupo em levar muita quantidade. Porque lá tem máquina de lavar. Eu só consigo lavar e secar rapidinho. E usar várias vezes ali. A mesma roupa se for necessário. Levar sempre o máximo de coisas versáteis possível. Então roupas que você consegue utilizar em mais de um tipo de ocasião. Então eu tô levando ali. Tanto calça quanto blusa. Shorts. Que eu consigo usar durante o dia. Consigo usar à noite. E em resumo da mala. Eu tô levando. Três shorts. Seis blusas né. Camisetinhas e croppers. Um vestido. Dois macaquinhos. Dois conjuntinhos de roupas de malha. Dois biquínis. E uma blusinha saída de praia. Essa foi a minha mala. Eu espero que dê tudo certo. Mais uma rasteirinha. Um tênis. E um chinelo. Fora a calça que eu vou. A camiseta. E o tênis também. Acho que é isso. Vai dar super certo. Minha mala fechou tranquilamente. Geralmente já preciso sentar em cima da minha mala pra fechar. Fica aqui a confissão pra vocês. Mas dessa vez foi tranquila. Organizei bem aqui o que é que eu vou levar. E se precisar de alguma coisa de emergência que eu não tô levando aqui. Eu providencio lá de alguma forma né. Mas acredito que vai ser bem tranquilo aqui. Essa mala que eu providenciei. Então é isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aqui dos meus preparativos. Pra viagem. Amanhã cedinho. Já tô no aeroporto. E vou filmar lá pra vocês também. Então aguardem que o vídeo seguinte aqui no canal vai ser de vlog em Salvador. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei. Comenta o que você achou. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pra não perder nenhum vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!